E aí, gente, exatamente oito horas, oito horas mais trinta e oito minutos, estamos recebendo aqui no estúdio Alcione Gonçalves, que é a coordenadora do Emprega Ipojuca. Bom dia, Alcione. Bom dia, Márcio. Fala um pouco sobre o dia D amanhã, quinta-feira, dia sete, Alcione. Certo, o dia D é o dia da inclusão de pessoa com deficiência e reabilitada, né? É um dia especial, o Ministério do Trabalho, ele notifica algumas empresas que tem a cota para PCD, cota de contratar pessoas com deficiência, né? Para que essas empresas tenham atenção e passem a contratar. Então, amanhã a gente vai estar recebendo vinte e duas empresas que já confirmaram, que vai estar aqui com a gente, para receber essas pessoas, trazendo o currículo e as empresas vão estar fazendo o processo seletivo lá. Então, a gente pede que cada candidato venha e traga três currículos e escolha três empresas que eles queiram deixar seu currículo. Além do dia D, Alcione, como funciona o Emprego Ipojuca hoje? Hoje? Bem, voltando só um pouquinho atrás, o Emprego Ipojuca, a gente começou na gestão, né? Da prefeita Célia Salles e a gente, ela entrou em maio e logo em seguida, no mês de outubro, a gente entrou, então o Emprego Ipojuca já tem dois anos aí, a gente já empregou cerca de setecentas pessoas diretamente e tem também o nosso autocontratação, que é mais de mil e quinhentas pessoas, mil e duzentos a mil e quinhentas pessoas, que são aquelas pessoas que entra, faz a nossa capacitação, né? Entra no nosso banco, depois que ela faz a capacitação, ela se sente mais preparada, porque em sala de aula a gente trabalha currículo, perfil, identifica melhor a área de trabalho que essa pessoa pode trabalhar e ele, e ele começa a entender isso melhor na questão da postura e consegue um trabalho por conta própria e eles acabam nos dando esse retorno, que é muito importante. Hoje o Emprego Ipojuca fica localizado onde? Hoje o Emprego Ipojuca está no, no CEMEP, né? A gente tem aquele endereço mais popular que é na ladeira do clube municipal de Ipojuca, funciona, funciona lá de oito às quatorze horas o Emprego Ipojuca está lá. Tá certo, senhora. Além disso, o Emprego Ipojuca também é aberto também para pessoas também com idades mais avançadas, é isso? Isso, o Emprego Ipojuca, hoje a gente recebe candidatos lá de dezessete a sessenta anos, desde que a pessoa esteja apta a entrar no mercado de trabalho, né? O objetivo, para que existe o Emprego Ipojuca? É trabalhar com o candidato municipal. O que as empresas mais reclamam? O senhor, o candidato, ele é um ótimo técnico, ele é um bom soldador, ele é uma boa camareira, ele é uma boa garçonete, mas precisa melhorar o comportamental, que é onde o Emprego Ipojuca entra. Então, no primeiro momento, com o aluno, a gente trabalha numa base cinco, cinco dias, a parte comportamental, valores, sonhos, o currículo, né? O que é que você está fazendo hoje, como é que você quer estar daqui a um ano. Então, muito aluno que tem aquela visão fechada, é muito claro o quanto ele abre a visão e mostra e percebe o quanto ele pode fazer mais por ele mesmo. Então, a gente acaba tendo esse retorno desse candidato, que encaminhado pela gente, encaminhado por conta própria, no final ele consegue um trabalho. Isso é muito importante, não é? Alcione, vamos falar mais um pouco sobre o dia D, que é amanhã, quinta-feira, né? Passando para os nossos ouvintes, para que possa comparecer a esse evento que teremos amanhã. Certo. Em Ipojuca, na verdade, como é um trabalho que já acontece através do Ministério do Trabalho, então amanhã vai estar acontecendo em Recife, Igarassu e Ipojuca. No dia oito vai estar acontecendo em Jaboatão dos Guararapes e em Olinda. Em Ipojuca, amanhã começa das nove às dezesseis horas. A gente vai acontecer ali no Centro de Formação de Professor, na Dida Costa Monteiro, aqui na PS60, né? Quase em frente ao posto BR, a entrada de Ipojuca. E estaremos lá esperando vocês, né? O que é que a gente pede? Algumas pessoas que têm deficiência têm dúvidas. Então, fala, Alcione, se eu vou e sou contratado, eu vou perder o meu benefício, que eu corri atrás para ter meu benefício? Você não perde seu benefício. Se você já conseguiu seu benefício e você passa a ser contratado, o seu benefício passa a ser suspenso, você passa a ganhar o salário da empresa pelo qual você foi contratado. Onde você passa a ter o ocupação, onde você passa a ter o plano de sal, todos os benefícios que aquela empresa tem. Então, essa é a vantagem. Ah, Alcione, mas se eu daqui a um tempo eu saio da empresa, o que é que eu faço? Você vai, você volta e solicita o seu benefício, que você já tem direito, porque você já conseguiu há um tempo atrás, certo? Então, em nenhum momento você perde, ele só é suspenso. Existem também as pessoas, as vagas para aprendiz, jovem aprendiz, a vaga para aprendizagem, que é para perceber também. Então, o candidato que ele vai entrar como aprendiz numa empresa, o benefício dele não é suspenso, ao contrário, soma. Então, ele entra na empresa, é contratado como aprendiz e passa a ter o salário de aprendiz, mas o benefício dele, ele é somado, ele não perde. Então, quem tem dúvida, é importante ir amanhã, as empresas vão estar lá, o Ministério do Trabalho vai estar lá fiscalizando também. Aquele deficiente que não tem o laudo médico, que tem dúvida sobre o laudo médico, o médico do trabalho também estará lá para tirar dúvidas e avaliar se libera o seu laudo ou não. Só o médico do trabalho vai poder fazer essa, liberar, né? Mas a gente vai estar lá junto com o Ministério do Trabalho e junto com 22 empresas. Dentre essas empresas, a gente tem indústria, a gente tem rede hoteleira e a gente tem comércio, que vai estar lá com a gente e comparecendo. Só lembrando que o evento de amanhã é só, é focado para pessoas com deficiência. Quem está fora do mercado de trabalho e não tem deficiência, não adianta aí, porque as empresas não vão receber. É um evento focado para a PCD. Tá certo, Elcione, deixa aí tuas considerações finais. Gente, é muito importante esse dia amanhã, é o segundo ano que o município de Ipojuca promove esse evento, esse dia de pessoas com deficiência, né? Então não perca essa oportunidade. Então você que mora em Ipojuca, Camela, Nossa Senhora do Ó, Os Engenhos, Porto de Galinha, Serrambi, Maracaípe, então vá lá, compareça. Você que tem um parente que é deficiente, que tem uma deficiência, mas não está trabalhando, leve ele lá, acompanha ele lá, né? A gente está com 22 empresas, 22 empresas grandes, ou seja, para o Ministério do Trabalho notificar, significa que essa empresa é grande, que ela tem um número de funcionários grande e precisa incluir pessoas com deficiência. Então é uma oportunidade muito grande da gente aqui do município, tá? Então aproveita e se conhece a oportunidade e conto com todos lá, amanhã, a partir das nove da manhã. Tá certo, recebendo do nosso estúdio, Alcione Gonçalves, que é coordenadora do Ipega Ipojuca, falando sobre o dia de amanhã, quinta-feira, a partir das nove horas da manhã. É isso? É isso. Tá certo, gente, vou ficando por aqui, aquele forte abraço, tenham um bom dia.